para fazer referência ao tributo e depois um dos novos temas, talvez, o mais mexido, sozinho. Muito bem, falaste exatamente do espetáculo, queremos saber como é que é um espetáculo de Cássio? Como é que é o Cássio ao vivo, em direto e a curso? Diferente. Aliás, eu já reparei, o Cássio em palco transforma-se completamente. Completamente. Às vezes nem eu me reconheço, mas pronto. O espetáculo de Cássio é composto por coralistas, dança do ventre, bailarino, tipo de pop. E é um espetáculo misto, tem um bocadinho de tudo, com duas partes, onde eu, essencialmente, a imagem do espetáculo é muito a apontar para o árabe. Mas é um espetáculo onde eu canto também, para além dos meus temas, do Cássio, quando não tenho tributo, faço sempre referência ao projeto de tributo, canto sempre temas de tributo também, a variações. E depois tento ver que tipo de público é que lá está e vou ao encontro do público, canto também fado, fado canção, temas mais populares, com novas roupagens. Adapta sempre o espetáculo ao público que está assistindo. Não é ao meu gosto, é ao gosto do tipo de público que eu estou, para quem estou a atuar. E qual é a reação do público aos teus espetáculos? A reação é que eu canto um bocadinho de tudo e que sou diferente. Por isso eu manter a minha imagem, porque já me aconteceu várias vezes, inclusive no estrangeiro, eu ir com um pouco de receio derivado à minha imagem. Porque, por norma, os cantores que lá vão são sempre com uma imagem mais soft. Estão muito investidinhas. E ele chega ali todo arrojado. Muito. Mas essa é a imagem de Cássio, não é? E a reação do público foi de eu dizer, vocês estão a gostar, olha que eu tenho esta imagem, mas eu sou um bom rapaz. Às vezes em tom de brincadeira. E na altura dos autógrafos dizem, tu não mutes porque és diferente daquilo que nós estamos habituados a ver. E é isso que faz com que o público comece a criar cada vez mais interesse por ti. E depois há outra coisa. É assim, eu estou a fazer as palavras do público, que é... E eu tenho essa noção, tenho que ter essa capacidade de admitir. Que é, eu realmente tenho essa capacidade. Foi um dom que Deus me deu, ainda bem, de cantar um pouco de tudo. Eu agora estou a cantar a música mais popular, isso que eu canto na balada, depois canto o tema de variações. Mas canta-se um fado. Um fado. E depois é uma música mais brejeira, depois é uma música mais árabe. E acaba por não cansar o público, porque acaba por cantar a música para todos os gostos. E é esse o espetáculo de Cássio, música para todos os gostos. Música para todos os gostos, um visual diferente do que está habituado a ver. Tem também bailarinos. É um espetáculo, como muita gente, é um espetáculo bonito, um espetáculo ritmado. Onde não pode faltar o louco, não é? Ah, é um louco de complemento que não. Aliás, o louco às vezes eu não canto. Cantem lá aí, as pessoas cantam mesmo. Qual é essa sensação? Eu ando a saltos, estive numa festa, em Pobre do Brasil, onde estavam 7 mil pessoas. É o espetáculo. Sim, é obviamente que eu já cantei para muita gente. Mas foi a primeira vez que eu tive uma praça de toros cheia a cantar louco. Aliás, está no YouTube, o público pode comprovar que é verdade. As pessoas a cantarem louco. Uma multidão enorme. Não há palavras para descrever. Não consegues te descrever. A emoção que é, não sendo eu um dos cantores mais mediáticos, ter uma multidão enorme a cantar as minhas músicas. Eu às vezes começo a pensar, afinal as pessoas conhecem mais o Cássio do que aquilo que eu penso que conhecem. E é muito gratificante. Fico com mais forças para continuar. Muito bem, estamos à conversa com o Cássio, aqui na Cantular FM. Estamos a 13 minutos das 5 da tarde. O tempo... Tchau, tchau.